Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, grande sexta-feira pra você. Já chega logo largando aquele seu like, que é super importante. Comenta aqui de onde você está falando, que também é muito legal pra que a gente possa conhecer os nossos inscritos no canal. É novo? Seja bem-vindo. Então, ó, aqui embaixo tem... Se inscreva. Ah, papai, inscreva-se no nosso canal e venha participar da nossa comunidade. Tem mais de 42 mil inscritos, graças a vocês. O trabalho segue firme e forte. Vamos falar sobre o grande jogo de amanhã. Decisão, é clima de final, o Andrei está fora. Tem modificação no time do Vasco, daqui a pouco você vai saber também. Super importante esse vídeo pra falarmos da decisão, porque a rodada vai ter jogo hoje, mas amanhã é a nossa decisão em São Januário com mais de 6 mil ingressos já emitidos. A galera vai comparecer, fazer de São Januário um verdadeiro caldeirão. Daqui a pouco eu rodo a vinheta e volto. Não sai daí que é super rápido, hein? A gente vai bater papo, falar muita coisa sobre o nosso Vasco. Até já! Aí sim, papai! Falei que era super rápido, rodei a vinheta, já voltei pra falarmos muito do Vascão da Gama. Primeiro quero agradecer a você que já assistiu o primeiro podcast do nosso canal, o Fanático Cast, toda quinta-feira, uma da tarde. O primeiro foi com o Carlos Alberto, já tem vários cortes aqui no canal, tudo aqui dentro do nosso canal. Então, perdeu a entrevista, perdeu o bate-papo, o podcast? Acesse na íntegra ou então veja os cortes. A gente vai botando vários cortes aqui, o Luizinho, o Luiz Ferreira, que trabalha com a gente aqui, sempre subindo os principais trechos desse papo com o Carlos Alberto. Carlos Alberto, obrigado, irmão! Ó, vamos falar então do jogo desse sábado em São Januário, jogo decisivo. É decisivo, Azevedo, 30ª rodada? Sim! Muito decisivo, não é pouco não, porque o Vasco precisa vencer. Pra, de novo, aproximar do G4. Não entra, mas a rodada pode ajudar. Tem um Goiás, um CSA, tem um CRB e Guarani. Dois empates, nunca pedi nada pra gente dar uma subidinha. Dá uma subidinha, papaié! Mas temos que fazer a nossa parte em São Januário. Tenho certeza que com a presença do torcedor, São Januário estará com muito público. Naquele clima que nós já acostumamos a acompanhar no caldeirão de São Januário, o torcedor vai lá e vai empurrar o time. Até agora, praticamente 6 mil ingressos já foram emitidos. Vai ultrapassar esse número. A carga total é de 7.700, porque o Vasco está fazendo algumas reformas estruturais no estádio, então não pediu a carga de 50%, que é a que ele poderia fazer, de 11 mil. Por isso, a carga um pouco menor. E tenho certeza que o torcedor que vai ao estádio amanhã, 4h30 da tarde, você vai acompanhar aqui a narração. É olho na TV e conectado no fanático vascaíno. Você vai acompanhar um grande jogo, um jogo difícil. É diante do líder da competição, que nós já enfrentamos lá em Curitiba. Empatamos, estávamos vencendo. Lembra? Vasco vencia por 1x0, sofreu o empate depois. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. O Cruzeiro foi lá em Curitiba, deu na cara 3x0, porque em casa, com o time, com a sua força máxima, a exceção do Andrei, o Andrei segue fora, sentiu-se mal durante a semana, não participou dos treinamentos, então não volta contra o Curitiba. Mas, com o time praticamente completo, por que não vencer a equipe do Curitiba? E com a força do torcedor? Nenhum mistério. Não vejo nada de mais. O Vasco precisa ter o seu time agrupado, não distante, com as suas peças rendendo o que estavam rendendo até o jogo contra o Sampaio Corrêa, que o jogo, para mim, foi um rendimento abaixo dos últimos jogos, em que o Vasco estava até invicto no comando do Diniz. Então, a questão de ajustar essas peças. E elas, estando bem, num bom dia, Nenê, Morato, o próprio Marquinhos Gabriel Cano, tem como o Vasco ir para cima. Sem o Andrei, para mim, ele vai com a mesma formação que vinha atuando, com o Morato, Cano e Peque, o meio-campo com o Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê, Morato, Cano e Peque, para mim, vai ser o time. Vamos aguardar amanhã, lá em São Januário. Antes de seguir falando sobre o grande jogo de amanhã, que é decisão para o Vasco da Gama, tem um recado super especial para você. Está vendo aqui? Aposente fácil. Você que já está pensando na sua aposentadoria, está chegando à sua idade, ou por tempo de serviço, tem uma série de dúvidas? Está na descrição do nosso vídeo e aqui o telefone também, manda um WhatsApp, aposente fácil, RJ, o WhatsApp vai tirar todas as suas dúvidas, a equipe super qualificada, a equipe lá do Luciano Azevedo, ele vai trazer todos os detalhes e deixar você na cara do gol, porque é um tema complexo, ainda mais no Brasil. Grande abraço, aposente fácil, RJ. Bom, voltando a falar do jogo de amanhã, da decisão em São Januário. Atenção ao torcedor que vai ao estádio, eu já fiz o meu check-in, o que é o check-in? No meu caso, eu não compro ingresso, porque eu vou como imprensa, vou para a transmissão, mas você que vai como torcedor, já pegou o seu ingresso, já emitiu o seu ingresso e tal, beleza? O que você tem que fazer? Você tem que entrar no site, entra no site do Vasco e tem um site da área de saúde para você validar a sua carteira de vacinação, porque existem dois esquemas para você apresentar os esquemas de saúde. O primeiro, se você já está vacinado, vacinação completa, o seu ciclo, que foi o meu caso, segunda dose, mais de 14 dias. Na última quarta-feira, eu completei 14 dias da segunda dose da vacinação. Eu emito, dentro desse site, eu anexo o meu PDF da carteira de vacinação do ConnectSUS, isso é super importante, torcedor, para você estar validado. Já recebi o e-mail, tudo ok, estou validado, zero problema. Então, para você, que tem dose única, ou a segunda dose com mais de 14 dias, não precisa fazer o teste do antígeno. Isso é importante saber também. Então, esse custo extra, a Secretaria Municipal de Saúde desobrigou as pessoas que participarem de eventos, testes, como vai ser esse em São Januário também. Ah, mas eu só tenho a primeira dose. Ah, eu tomei a segunda dose, mas não tomei o reforço, que eu sou acima de 60 anos. Aí tem que fazer o teste. E aí tem uma rede credenciada lá no site do Vasco, você também vai encontrar essas informações, para que você não perca o seu ingresso, porque você tem o seu ingresso e não é garantia que você vai entrar se não cumprir os outros requisitos. É assim, gente. Dentro de um estádio de futebol, que é um evento ainda, teste, existem algumas regras para serem cumpridas. Como, por exemplo, usar a máscara no estádio, está desobrigado, não há mais a necessidade, entende assim as autoridades de saúde do Rio de Janeiro. Então, atenção, torcedor que vai a São Januário. Ah, eu não vou, Azevedo, mas vai acompanhar aqui no Fanático Vascaína. Então, não perde tempo, conecta com a gente, porque a transmissão vai ser direto de lá e você vai se divertir também. Outro recado que eu quero dar super importante para você que está de olho nesse jogo. Hoje tem rodada importante, tem que secar. Goiás, CSA, CRB, Guarani, jogos que interessam. Amanhã, depois do Vasco, tem confiança em Havaí. Claro que se o Vasco fizer a parte dele, decola. Temporada que vem, o Vasco está planejando? Não dá para planejar, porque qual vai ser a receita? Na Série B é uma, na Série A é outra. Então, você tem uma posição de mercado, mas não está mapeando ninguém. Se alguém disser para você que o Vasco está negociando com a B ou C, mentira, não tem nada. Porque se for para a Série A, é um tamanho. Se for para a Série B, é outro tamanho. Então, nesse momento, é o foco para tirar o time da Série B. E isso, os caras estão muito focados com salários em dia e buscando essa classificação para a Série A. Eu acredito. Aliás, ontem no podcast, lá no Fanático Cast, o próprio Carlos Alberto, nosso convidado, falou sobre isso também. Não esquece, toda quinta-feira, uma da tarde, ao vivo, o nosso podcast semana que vem com o Osvaldo de Oliveira vai dar detalhes daquela campanha do Campeonato Brasileiro, da João Avelange, da Mercosul. Ele foi o tag campeão também. Ah, o Joel pegou na reta final, mas, cara, quem fez a campanha toda foi o Osvaldo. Você vai entender um pouco daquela briga. Será que ele não trabalharia de novo no Vasco da Gama? Tudo isso e muito mais na próxima quinta-feira. Fechado? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha, manda para geral porque você sabe, aqui é o seu lugar, é o lugar do fanático Vascaíno. E as nossas camisas estão lá na loja, pode chegar, pode chegar, pode comprar. Loja do Pai, está na descrição do nosso vídeo, cupom especial até o fim do mês, seguidor 20 reais de desconto. Até a próxima e hoje tem live, debate Vascaíno a partir das oito da noite. Até mais tarde, tchau. 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 Tchau.